Agora, no clássico, drenão de tórax com selo d'água, cuidados de enfermagem, curativo, limpo, seco, troca, geralmente uma vez por dia, geralmente a gente coloca uma gasezinha ali em triângulo que envolve o tubo, fecha ali, beleza? Agora, você sabe que o médico, evidente, ele dá um ponto ali na pele e no tubo pra fixar, mas você sabia que o curativo ele é tão importante quanto o ponto pra fixar aquele dreno e prezado se escapa um dreno desse? Pelo amor de Deus, o cara faz de novo lá um pneumotórax, então a fixação é de suma importância. A enfermagem tem que ficar de olho ali nos pontos, se não tem sinais de infecção, sinais logísticos ali no ponto e fazer um curativo. Deixa eu te contar, em algumas instituições eu sou muito favorável a isso, se faz lá o que se chama de meso. O que é meso, prezado? Meso a gente utiliza pra fixação do dreno de tórax, então fez lá o curativo clássico, sorinho fisiológico, gase, fechou, o que a gente faz? A gente envolve uma fita, esparadrapo mesmo, às vezes, prezado, por quê? Ah, mas esparadrapo pode lesionar a pele ali, prezado? Eu sei, eu sei, mas é o risco-benefício, custo-benefício. Eu não quero que esse dreno escape nem ferrando, nem ferrando, tem que escapar esse dreno. O meso é isso aqui, olha a imagem, então você coloca uma fita lá, um esparadrapo, e ele envolve o tubo, olha ali a luzinha, ele envolve o tubo, embaixo, fita com fita, fita com fita, e aí gruda na pele, esse é o meso. Tem até instituição, esse é menos frequente, que faz um contra-meso, outro meso, mas embaixo, tá? Mas esse aí é o meso, você tem que fazer o meso, você já sabe o que que é. O médico, você faz o curativo clássico e fixa desse jeito aí, envolve o tubo, vou repetir, envolve o tubo, fita com fita, e vai na pele, pra fixar o dreno de tórax. Esse é o famoso meso, que reduz a dor e diminui o risco de saída acidental do dreno. Certo, pesado? Certo, pesado. Certo, pesado. Obrigado.